O promotor Henrique Maillot, que coordena as investigações sobre o assassinato de quatro pessoas na região dos Alpes, na França, conversou com os jornalistas nesta sexta-feira. Três membros de uma família que viajava de férias pela França foram encontrados mortos na última quarta-feira, próximo ao lago de Anissi. Nos corpos que estavam dentro de um carro, havia marcas de tiros. O promotor revelou que as vítimas foram identificadas. Podemos confirmar que é de fato a família de Saad Al-Hilic que foi morto no ataque. As outras vítimas foram a esposa de Saad e a mãe dele. Um ciclista francês também foi encontrado morto a tiros perto do carro onde estavam os corpos. Uma das hipóteses dos investigadores é que uma disputa familiar por dinheiro seja o motivo dos assassinatos. Um irmão de Saad deve ser interrogado. As únicas testemunhas do crime são as filhas do casal executado, uma menina de sete e outra de quatro anos. A mais velha foi ferida e o estado de saúde é grave. Já a de quatro anos está em choque. O testemunho de uma menina de quatro anos de idade não acrescenta nada em particular, além do medo, o terror, os gritos e a fúria do criminoso. Ela não acrescenta nada para a investigação. O presidente francês, François Hollande, prometeu que fará tudo o que for possível para capturar o assassino. E aí Obrigado.